Olha só, hein? Tô falando pra vocês aqui, eu comentei isso. Semana violenta, pesada, no trânsito aqui na capital. Teve o acidente com vítima fatal, uma mulher morreu lá na Independência, ali setor dos funcionários, região de Campinas. Teve o dessa moça na César Lattes ontem. E teve também jovem que morreu atropelada por um carro que furou o sinal vermelho. Ah, esse é o caso do setor Elou, não. Teve o caso do setor Elou também. Por isso que eu tô falando pra vocês. Aqui a pouco tem o caso do setor Elou, já pensei que era ele agora. São três coisas em comuns nesses casos. Três coisas. Motorista mata, imprudente, comete crime de trânsito, mata e foge. Agora a Jaqueline vai voltar no caso, lá da César Lattes, no Novo Horizonte, porque a Jaqueline que vem aqui com a gente agora, joga a Jaqueline aqui pra mim, ela tá com a delegada que tá conduzindo essa investigação. Já tem o sinal com a Jaqueline, pessoal? Se tiver o sinal, já manda a Jaqueline pra cá, porque tem muita coisa que a gente quer saber. Jaqueline, a doutora tá aí contigo, o que a gente já pode trazer de novo nessa investigação? Pois é, esse caso aconteceu ontem, uma jovem lá do Pernambuco, que tava morando aqui em Goiânia há pouco tempo, ela, 21 anos, ela tava atravessando uma rua ontem, atravessando a César Lattes, no Novo Horizonte, quando ela foi atropelada. Ela foi arrastada, não jogada, como estão falando por aí, ela foi arrastada por 50 metros. Ao nosso lado tá a delegada do caso, Caroline Paim. Primeiramente, muito obrigada por falar conosco. Delegada, mais um caso onde o motorista fugiu, né? Agora cabe a vocês. Como fazer isso? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bom, o acidente aconteceu ontem, por volta de 19h30, então o comércio ali nas proximidades já estavam todos fechados, por isso que a Polícia Civil teve acesso às imagens apenas na data de hoje, quando, apesar das imagens frágeis ainda, nós podemos verificar um veículo de cor branca, provavelmente um veículo sedã, passando em alta velocidade pela Avenida César Lattes, muito provavelmente atravessou o sinal vermelho e atropelou então a Bruna, que fazia a travessia ali da Avenida, fora da faixa. Bruna Monielli, apenas 21 anos. Exatamente, 21 anos. E o motorista do veículo fugiu, não acionou o socorro e a Polícia Civil trabalha, então, na identificação desse veículo e, consequentemente, do condutor. Esses motoristas que fogem, prometem aí entrar em contato depois com a polícia, bombeiros, pedir ajuda com medo de ser até mesmo linchado, essa não cola mais, né? Não, isso não é justificativa para a Polícia Civil, porque se o condutor, ele se envolver num acidente e ele tiver qualquer receio ali de uma represália ou de um linchamento, principalmente quando envolve motociclistas, porque muito rapidamente aparecem vários motociclistas ali para prestar um apoio à vítima, não é justificativa que ele fuja do local sem prestar o socorro. Ele pode acionar o socorro, sim, e se apresentar na delegacia mais próxima ou, se for à noite ou final de semana, na central de flagrantes, que funciona 24 horas. Então, isso não é justificativa, a pessoa pode, sim, se apresentar e se colocar à disposição da polícia para colaborar com as investigações. E nada disso o suspeito fez? Não. Fugiu sem prestar qualquer socorro à vítima e sem também se apresentar em nenhuma unidade policial. Branquinho? O veículo, né, modelo ou mesmo o veículo no geral, já teve alguma identificação ou não? Já tem alguma identificação desse veículo? Não, nós sabemos a característica do veículo, que é um veículo sedã de cor branca e algumas características muito peculiares, nós não podemos informar justamente para não atrapalhar as investigações. As imagens têm sido analisadas e nós, com certeza, vamos encontrar o causador desse acidente. Ela estava no meio da rua, fora da faixa de pedestres, né? A gente sabe que às vezes falta faixa nos bairros e tal. Como identificar? Já deu para suspeitar aí do que aconteceu? Onde foi a falha? Ainda não. E essa dinâmica do acidente, a gente só vai ter esclarecida com o laudo pericial, que é confeccionado pela Polícia Técnica Científica. Nele vai vir toda a dinâmica do acidente e a causa da morte da vítima. A testemunha viu se era homem, se era mulher? Não, não chegou a ver. Na verdade, não tinha testemunha ocular, apenas um rapaz que estava em frente a uma distribuidora que ouviu apenas o barulho do impacto e não viu o momento do acidente. Uma tristeza, né? Que Deus conforte o coração dos familiares da Moniele e que esse homem se apresente, ou essa mulher, né? É isso mesmo. Muito obrigado, Jaqueline. Agradeça a doutora Carolina Paim. Coloca a imagem, abre a tela toda com o circuito de segurança. Dudu, é esse rapaz aí. Olha o susto que ele leva, gente. Ele estava de costas, ele estava de costas, quase que de costas para o local do impacto. Só que o barulho, imagine você o barulho. Olha só a reação de susto dele. Olha lá. Ele coloca a mão na cabeça como a gente fala assim, meu Deus, por quê? Não tem o que ser dito aí. Agora tem que achar esse cara que cometeu esse crime covarde aí. Porque ele fura o sinal, ele fura o sinal, olha lá, já cometeu o crime. E vai no carrão dele em alta velocidade, em altíssima velocidade, ele cruza. E ali ele comete o crime, e depois outro crime quando ele foge. Tenho certeza que a polícia logo vai encontrar.